Oh só, eu sou aqui com um novo jogo de terror, se chama-se Manty. Eu não percebi o que é que é suposto eu fazer, mas vamos ver o vídeo. E não esqueçam de deixar like e de destruir o botão de subscrever para vocês subscreverem o meu canal. O que é isso? É isso? É isso? É isso? Novos? Press Enter O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos para o Night Game. Aprenda a falar português! Ok, vamos ver então os corpos. Eu sou Spooky. Não dá para andar para o outro. Fantasma! E essa é a minha casa. Posso, Humble Player, fazer 300 mil lunes? Estes dois aqui são para correr. E este tudo. De qualquer forma, vai! O que é que eu estou a fazer aqui? O que é que eu estou a fazer aqui? Ah... Fantasma? Não desapareceu. Ou posso abrir a porta? Ah, espaço para abrir a porta. Ok, vamos. Ok, eu acho que este jogo aqui também é de mistérios Mas espera, eu vou abrir aqui em pressão Oh? Não, não volto para trás Não olhe para trás E o que sabe é esta? Oh meu Deus vai aparecer aqui qualquer coisa Está ali a porta Está ali a porta Ah meu Deus Não tem aqui outra porta Mas mesmo este Eu vou, eu vou só em frente Ok Danasha, eu consigo ir atrás Danasha, eu consigo me mover Ok, ok Uh, uma cadeira Uau, que bom Parece que eu tenho vida Parece que alguém vai me atacar Dê-me uma vez com essas ruas Logica do rotata Logica, vamos correr Não Agora eu vou mesmo por aqui Oh, eu gosto Eu voltei Não, eu quero voltar Não posso voltar Não posso voltar Não posso voltar Não posso voltar Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Não vai abrir aqui Ah não Oh meu Deus Ah não Ah não Ah não 2 peças 3 Isto não abre? Não! Eu também posso mover-me por aqui mas assim não consigo mover-me Mas isso é tão bom eu estar a jogar assim Não dá para mover-me bem Porque é jogo cruel Ok vamos Por aqui Isto é um labirinto Não é um labirinto Não Oh espera Eu só quero experimentar uma coisa Deixa eu ver Então eu não estou a andar em sa- Ok parece que está um pouco diferente Vamos por aqui Oh Porta falsa Ah Foi por aqui que eu vi Por aqui Uau Não vejo-me abrir-me aqui não Ai vou em frente Agora só 15 Ok para Ok 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 Não sei porque Ok 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 Que quadro Eu queria esse quadro para a minha casa Que vai parecer um pouco diferente Aqui Open Corre Aloha Saula 28 E agora O que é que eu estou? Olha A cama Uau Eu quero sair dessa mansão Ah Estou repetindo ela Que cavado Ok 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 Jogo muito estranho Jogo mais alto e ele muito estranho Corre 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 Ok Agora E Ok Agora eu vou por este lado Oh fog Estou muito bem Eu odeio labirins Ok Por esta Eu não sei por onde eu estou a ir Agora eu vou por aqui Por aqui Estou perdido no labirinto do inferno Corre 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 Coloquei O que é que eu estou a fazer aqui Ah salve o jogo Ah bom O que é isso? Aham Estou a perceber tudo Era uma vez uma princesa Este papel da frente Ah se alguém quiser Vou pegar o vídeo em pausa Vou pegar o vídeo em pausa Passa Da minha frente Ah Abre a porta Vamos Abre O que é isso? Acho que eu fui para o andar de baixo Para a cave Nunca Portas E vai Eu fui para frente Eu fui para frente que eu sou cavaleiro Cavaleiro da justicia e do Thanos O que é que eu fiz? O que é que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Abre a porta Abre a porta Abre a papel Eu vou entender isso tudo Eu já percebi? Por aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Corre Então eu não vejo este bico Verde Ah Ah Agora estou com medo Isso me assustou O monstro ainda deve estar atrás de mim Eu não quero experimentar morrer Só que eu não quero experimentar Isso me aparece aqui na frente Me dá um susto Ah Ah Oh Wow Que corredor é este? Ah 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 Oh Oh meu Deus Ah Oh Oh Ah 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 Ainda não, porta, adora-te E ao mesmo tempo de noite Eu pensei que este líquido verde era água Será que é a carta? Ai que susto O bicho deve estar por aqui O bicho deve estar por aqui Com calma Tiago Com calma O que era aquilo? Há partes tão bem aleatórias Será que eu consigo chegar A sala sem? Não, agora eu vou tentar chegar a sala sem Danai, estou recuperando Eu ia dizer que ao mesmo tempo Estar recuperando vida era mal Eu não sei porquê O bicho não está aqui, o que é isto? O que é isto? O que é isto? É claro O que é isto? 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 O que é isso? Come on Ok agora parece que tudo está normal Um momento para relaxar para me passar sem Até o corridor escuro Onde tem labirintos Um novo No vou parar aqui Vamos Oh meu Deus, quando eu viro o teclado isto começa a... Boa, Grandanais, vou pelo caminho certo Boa, sempre pelo caminho certo Boa, sempre pelo caminho certo Boa, boa Pessoal, vamos Ora Mas quase na... Uooo O que situa esta Parece que estamos na neve Oh meu Deus Deja me retirar da sala sem Oh meu Deus O bicho esta aqui de novo Estou a ferventar a minha vez Eu vou ferventar O que é isto meu Ah Posso correr? Ok, dá 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 A missão, tenho que com a missão em todo lado Oh meu Deus Eu não consigo correr Eu não consigo correr Não consigo correr Corre 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 Vamos, só mais duas salas Só mais duas salas Vou conseguir Entenais, entenais Salas 100 Yeah Sabia Bem pessoal, este foi o vídeo Espero que tenham gostado Tchau Fuiiii Tchau Tchau Tchau